Bom dia a todos, todas. Bom dia, Andréia. Queria agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente. É difícil conseguir o horário para você vir, mas te agradeço muito pela sua disponibilidade. É um privilégio contar com a sua presença para tratar desse tema, que é tão importante, que é a necropolítica. Este foi a primeira pessoa que nós pensamos em convidar para falar desse tema. A maioria das pessoas aqui conhece a Andréia, mas para quem não a conhece, também porque a gente está gravando, eu vou fazer uma breve apresentação. A Andréia possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduação em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, mestrada em Psicologia Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-doutorado em andamento, Andréia? Não, menina, esse já terminou. Está aberto lá no lá, tem que fechar. É um pós-doutorado na Universidade de Paris 8, é professora adjunta do departamento e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, coordena psilax, né? E trabalha com os temas de psicanálise política, adolescência e infração, clínica psicanalítica. Bom, Andréia não é só uma colega do departamento, ela também é uma amiga e parceira de trabalho de longa data, né, Andréia? Hoje eu estava até lembrando de uma pesquisa que você coordenou na PUC, quando a gente dava aula na PUC, que você me convidou para participar, e que foi muito rica, muito interessante, sobre os fatores que levavam os jovens a entrar e a sair do tráfico. Lembrando que a gente teve a honra de ter a supervisão do Célio Garcia, né? Que privilégio, né? Bom, eu quero mencionar, eu acho super importante mencionar, que Andréia, gente, recebeu recentemente um prêmio profissional de Regina Bicudo, oferecido pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo trabalho Ocupação Psicanalítica por uma Clínica Antirracista. Foram nove trabalhos premiados, né? E o Andréia foi um deles, com o tema de práticas para uma psicologia antirracista. Então, parabéns mais uma vez por essa premiação, você faz um trabalho aí super importante, consistente nesse campo, né? E fiquei feliz também de ver que a Marcela Fernanda está lá nesse projeto. Querida demais, Marcela. Bom, então, como você já sabe, a gente está estudando esse tema, psicanálise política e cultura digital. Eu vou começar, Andréia, como a gente tem feito, faço uma pergunta mais geral para dar início à conversa, tá? Depois eu vou passar a palavra para o Fábio, que vai comentar ou fazer uma pergunta sobre a sua fala. O Fábio, ele estuda, ele está estudando no doutorado, o tema da segregação, tem muita relação com a necropológica. E depois a gente abre a discussão para as outras pessoas que quiserem fazer comentários ou perguntas, né? Andréia indicou para a gente o livro do Aquile Mbembe, sobre a necropolítica, e o seu texto também sobre racismo à brasileira, né? E aí, o Mbembe, ele vai colocar que, em termos fucotianos, racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, né? Que é esse velho direito soberano de matar. Mas ele vai dizer que a noção de biopoder é insuficiente para dar conta das formas contemporâneas, né? De submissão da vida ao poder da morte. Então, eu gostaria que você nos explicasse, assim, de que forma que a noção de necropolítica é mais adequada para abordar as formas de poder e naturalidade. e também como que se articularia aí a necropolítica com o racismo no Brasil, né? Mais geral, aí para você caminhar do jeito que você quiser. Tá bom? Tá ótimo. Eu quero começar também, tomei nota aqui para me orientar por aí, mas eu queria começar dizendo do orgulho de ter a Nádia como amiga e colega na UFMG. Acho que o trabalho do Além da Tela tem essa marca de um olhar contemporâneo da psicanálise sobre o mundo digital, que faz toda a diferença, né? Quando a gente está num campo interdisciplinar e a psicanálise pode colaborar, ela sempre dá nó em pingo d'água, né? Ela sempre faz a gente olhar de uma maneira inédita sobre o mesmo objeto, mesmo que ele já tenha sido muito mastigado, né? Porque ela traz o avesso do avesso do avesso. Então, eu vejo as reverberações, acompanho as obras e fico muito feliz de estar hoje aqui do lado, podendo compartilhar. Pensei até, Nádia, o quanto que tem tempos, né? Que a gente não te convida para ir lá no Psilax. Fiquei com vontade de chamar os colegas da casa, porque a gente tem tanto, né? O prata da casa é ouro puro e a gente, às vezes, vai trabalhando tanto que a gente não chama, né? Não se convida para se ouvir e para colaborar uns com as pesquisas dos outros. E essa pesquisa em especial que a Nádia lembra, ela produziu com a gente um texto belíssimo que foi definidor para nós de um modo de pensar a adolescência. Que, diferentemente do contexto europeu, a gente tem, na classe média alta brasileira, sim, um certo prolongamento da adolescência. Mas na periferia, o que a gente tem é um curto circuito, em que a criança passa para uma adultez, quase que numa certa lógica de um semblant de adulto, porque, na verdade, ela assume responsabilidades e responde por um lugar que ela não tem ainda pronto para tratar dele, mas que o crime produz, a entrada no crime e a vida na periferia produz essa antecipação, curto circuitando o tempo de adolescer, esse tempo tão caro de elaboração e de transformação de um sujeito dependente, para um sujeito autônomo, da infância para a vida adulta, de uma consolidação de um outro modo de gozo e de uma responsabilidade em relação a ele. Então, aquele texto foi um marco, inclusive virou um dos pontos de premissa teorizados do nosso trabalho. Então, eu que agradeço a honra de estar aqui e reencontrando a Márcia, Cíntia, reencontrando a Lana, a Cláudia, a Raquel, a Ju e a Carninha, e todo mundo que, de um jeito ou de outro, a gente já esteve juntos, a Júlia também. Então, é muito bom estar aqui com vocês. É isso. A necropolítica, ela se articula pelo racismo e ela é a Tecnologia Contemporânea, que, ao longo das obras do Imbembe, porque ele tem cinco, seis livros, eu elenquei aqui, se der tempo a gente fala um pouco deles, o último é o Brutalismo, que foi traduzido no Brasil, a Políticas da Inimizade, estou na dúvida, acho que foi o Brutalismo. É uma série, ele é um ensaio, na verdade ele é um texto que saiu publicado como um livreto, que é um grande ensaio do Imbembe, onde ele condensa essa articulação, que, do mesmo modo que a Gambem fez, articula Hannah Arendt com Foucault numa perspectiva ou num olhar que descentraliza um pouco a hegemonia de uma perspectiva europeia para pensar, desde o sul global e desde o modo colonial que se assenta no racismo, como que a gente faz a gestão da morte, não exatamente da vida. ele, vocês sabem, que é um filósofo camaronês e que tem feito um grande trabalho numa universidade, eu acho que ele está na África do Sul, tem feito um trabalho mundial de trazer pessoas para criar referências do pensamento negro e tem trabalhado arduamente, dando muitas conferências, a gente consegue achar muita coisa na internet, muitas entrevistas e articula também racismo, colonialismo e neoliberalismo, ele articula também uma dimensão econômica para mostrar como que o racismo e a necropolítica estão a serviço de um modo avançado do capitalismo neoliberal. ele recompõe em novos termos, não apenas a biopolítica do Foucault, eu vou então pular, eu tinha feito um resuminho, mas vocês acabaram de ver, eu entendi agora, a biopolítica como domínio da vida sobre a qual o poder estabeleceu o controle. Dois, ele também recoloca a leitura política e dialética hegeliana da morte como assunção da consciência, porque ele vai trabalhar um pouco essa ideia de um campo que cria uma espécie de um paradoxo, não exatamente uma dialética, mas um paradoxo que exige da gente muita invenção, com a psicanálise, para lidar com ele, quando eu for articular com o Brasil eu falo mais disso, e ainda retoma a batalha que define a soberania como o mundo no qual o limite da morte foi abandonado, por isso sua presença é o índice de violência a ser negado. Então ele recupera uma tradição, na verdade, europeia, de pensamento, que ele faz escola, para introduzir um conceito de necropolítica, onde ele vê uma insuficiência desse pensamento, especialmente Foucaultiano, de pensar a gestão contemporânea do poder sobre a morte, a vida e a morte. A necropolítica, ela está assentada no estado racista, assassino e suicidário, definindo quem pode viver e quem deve morrer. A soberania, na atualidade, consiste no poder e na capacidade tecnológica de determinação de quem, como acabei de falar, pode viver e deve morrer, a partir do que ele vai recuperar do Deleuze e do Gattari, das máquinas de guerra, ou de uma tecnologia de guerra, com nanozoneamento, milícia, ausência do estado nas zonas de confronto, a população vítima, são populações inteiras, os corpos esqueletos expostos a céu aberto e toda essa estética que transforma a lógica do laço na lógica da sobrevivência e do martírio, como ele vai trabalhar na última parte. Eu organizei a apresentação do livro não pelas partes, mas por tópicos, mas vale a pena lembrar no finalzinho do livro, quando ele vai tratar, eu acho que é um pouco o ápice do argumento dele, o sobrevivente, nessa lógica do sobrevivente e do... da sobrevivência e do martírio, ele coloca o sobrevivente como aquele que vence o inimigo, conseguindo matar seus inimigos, além de escapar com vida. É como se fosse uma espécie do nível mais baixo da sobrevivência, esse do matar, justamente porque o sobrevivente se torna o inimigo de todos os outros. Ele fala que é a morte do outro, sua presença física como um cadáver que faz o sobrevivente se sentir único. Diferindo da lógica do mártir, que são essas duas lógicas que ele opõe à lógica do laço, porque na perspectiva do mártir, a vontade de morrer se funde com a vontade de levar o inimigo consigo, ou seja, eliminar a possibilidade de vida para todos. Ele retoma o paradigma do homem-bomba, no qual a morte segue, a própria morte segue junto com a morte do outro. Homicídio e suicídio realizados no mesmo ato, e em larga medida, resistência e autodestruição se tornam sinônimos. Matar é, portanto, reduzir o outro e, assim mesmo, ao estudo desses pedaços de carne inertes, dispersos e reunidos com dificuldade antes do enterro. Então, é como se você tivesse uma espécie de um ápice em que a resistência se torna a própria morte. e aí a diferença é essa, entre a lógica do martírio e a do sobrevivente. E eu começo com o fim porque eu acho muito radical a gente pensar os modos de viver como modos de resistência em oposição à resistência como lógica da morte. Como é que você pode pensar que resistir é morrer? Quando a gente pensa isso, pelo menos com a psicanálise, a gente já está num beco sem saída. E por isso eu começo com esse ponto para dizer que eu vou explicar, vou retomar um passo a passo da necropolítica em alguns pontos, o contexto da necropolítica, a definição, o lugar da soberania, do racismo, da colônia, da geopolítica e da tecnologia para tentar construir na parte finalzinha, para tentar construir com vocês a lógica do inimigo que alimenta essa ideia de um devir negro que torna todo o corpo inútil, dispensável, eliminável, como o homo sacer do Agamben e que com a psicanálise a gente consegue talvez abrir uma brecha no sistema, como a Beatriz Nascimento coloca, que é a estrutura do quilombo diante do império. Ele abre brechas no sistema e faz viver um outro modo de vida. Então, vamos lá. Isso aí era a introdução. Em geral, a gente fala uns 20 minutos, meia hora, esses primeiros 40, 50 minutos e depois discute, é mais ou menos assim? É, porque a gente tem duas horas. Então, já pode falar, por exemplo, uma hora, está excelente. Você fica com vontade. Eu vou controlando. Eu vou controlando, eu calculei mais ou menos isso também. Então, em B&B, em sua análise sobre o poder soberano, que é o primeiro ponto que eu vou trabalhar, esse contexto e a soberania, ele acrescenta a analítica Foucaultiana do biopoder, o estado de exceção e o estado de sítio. Então, ele faz uma espécie de um tripé com o estado de exceção e o estado de sítio e a soberania e o biopoder para pensar o biopoder enquanto domínio da vida sobre o qual o poder estabeleceu o seu controle como sendo insuficiente para explicar o quadro contemporâneo da soberania dos povos e das nações hoje. Para ele, em nome do estado de exceção, somado às relações de inimizade, ele tem um livro sobre as políticas da inimizade, constitui-se a base normativa do direito de matar. O estado de exceção configura uma permanente situação de emergência a sanar que encontre na figura do inimigo absoluto a eleição dos corpos matáveis, corpos passíveis de serem mortos sem isso ser considerado para o Agamben ilícito para Butler passível de luto. São corpos que podem legitimamente ser eliminados. o Mbembe vai ser um pouco mais radical na crítica da razão negra e vai dizer que o devir negro no mundo, ou seja, essa condição de um corpo matável a partir do racismo como sua estrutura básica, já vou explicar, está para todos hoje. Ele fala hoje o humano é eliminável do sistema, qualquer um de nós. Ele diz que essa condição de matável é a condição do brutalismo contemporâneo, que é esse último livro dele. Assim, o estado de exceção configura essa situação permanente de emergência. O nome dessa estratégia política, de fundo, é o racismo e a política da raça associada à política da morte é o que funda a condição da necropolítica. A raça foi a sombra sempre presente no pensamento e nas práticas políticas do Ocidente e tem, de uma certa forma, num passo a mais, além do Estado nazista, que, de certa maneira, foi o paradigma da subhumanização ou da desumanização no contexto europeu, o Imbembe, assim como vários outros pensadores contemporâneos, especialmente os decoloniais, eles vão dizer que esse é um modelo que foi, que se tornou paradigma na Europa porque foi um modelo em que o semelhante foi morto e não o diferente. Então, eles falam que o Estado nazista ele até pode ser um paradigma da biopolítica, mas a necropolítica ela está assentada nessa morte generalizável, porque quando você tem o contexto nazista você tem a Europa matando a Europa e por isso houve um ponto imperdoável no Estado nazista. Por que que eu, ou nesse Estado suicidário, como aquele outro pensador francês que me foge de nome agora cunhou o Estado nazista. Na Europa, quando o semelhante mata o semelhante e isso se torna condenável, a gente tinha um modelo imperial correndo no Sul global perdoado, absolutamente consentido, ilegítimo. e é disso que o Mbembe vai falar quando ele for falar do colonialismo, que é um dos tópicos que a gente vai discutir. Você tem um conjunto juridicamente válido, inclusive validado em acordos internacionais, em que às vezes cinco países ou 14, conforme o encontro, definiam a divisão de um continente inteiro, como foi a Conferência de Berlim, que fatiou o continente africano, como a gente foi fatiado com as capitanias hereditárias no Tratado de Tordesilhas quatro séculos antes, fatiou o continente africano. Então, como que a gente pode ter, ao mesmo tempo, a denúncia do muçulmano ou desse sobrevivente do Estado nazista como sendo algo imperdoável, enquanto no Congo, em poucos dias, um milhão de pessoas foram assassinadas e isso mal aparecia no noticiário, não estou nem falando das políticas de defesa de direitos humanos e de grandes consolidados da ONU para a defesa de uma população ou de duas etnias, os utus e ututsis inteiras. Então, o que eu acho que a necropolítica traz nesse descentramento do olhar é o colonialismo e o racismo como elementos invisibilizados que legitimam um modo de matar, que vira um modo de viver, um modo de vida. Esse tripé, então, Estado racista, Estado assassino, Estado suicidário, transformam essa figura retórica do poder, que a gente pode chamar como poder colonial, assentada nesse imaginário da soberania como havendo sempre um inimigo legítimo a matar. então a figura do inimigo é uma peça central aí. Compõe uma tecidura discursiva que produz um sentimento de coesão social e uma sensação de segurança nacional no exercício do poder soberano, na tensão entre a paixão do público por sangue e as noções de justiça e vingança, numa espécie de uma nova sensibilidade cultural que emerge hoje na qual matar o inimigo do Estado é um prolongamento do jogo, naquilo que, inclusive, o Lacan utiliza também, o teórico da guerra Closerwitz vai dizer que é a norma da política, ele vai dizer a guerra não é a exceção da política, ela é o exercício da política alongado e aí o Mbembe vai levar isso às últimas consequências mostrando que hoje a estrutura da guerra não é mais a de duas nações em pé de igualdade isonômica de poder, em pé de igualdade de soberania e de legitimidade. a situação contemporânea da guerra é aquela que envolve a milícia, a população civil, a vítima não visada que pode ser sacrificada e toda uma contingência em que o poder do Estado pode estar a serviço dessa máquina não apenas agindo como legitimando a ação que é feita fora do que seria o regulável juridicamente. então você não tem duas potências emancipadas produzindo uma tensão. Você tem níveis absurdamente desiguais, sociedade civil, milícia, Estado, dentro às vezes do próprio Estado, de um Estado apenas, produzindo essa condição nova da necropolítica. A definição para ele da necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer com base no biopoder e em suas tecnologias de controle das populações, o deixar morrer se torna então aceitável e legítimo, mas não para todos os corpos. Ele depois vai radicalizar isso quando eu já falei para vocês. O corpo matável é aquele que está em risco de morte a todo instante devido ao parâmetro definidor primordial da raça. A raça cria uma hierarquia entre humanos, subhumanos e não humanos em que só o que é considerado humano merece viver. Com esse termo então, Mbembe propõe demonstrar as várias formas pelas quais no mundo contemporâneo existem estruturas com o objetivo de provocar a destruição de determinados grupos. Esses mundos de morte ou formas de existência social nas quais vastas populações são submetidas às condições de vida que os conferem um status de mortos-vivos poderia se igualar à condição dos muçulmanos do Estado nazista, mas ele as diferencia a partir dessa categoria que é a colônia. A colônia é passível de ser eliminada, quem vive na colônia. Sabemos que em cada sociedade existem normas gerais para o povo, homens, mulheres, crianças, adultos, e a política é o projeto de autonomia por meio de um acordo coletivo que tenta inclusive gerir ou fazer a gestão do conflito. Mas a forma como a política é tomada pelo Imbembe, ela mostra que cabe ao Estado estabelecer o limite entre os direitos da violência e a morte, mas ao invés disso o Estado usa o seu poder e o seu discurso para criar essas zonas de morte. Então a própria noção de política com a Hannah Arendt vai ganhar uma inflexão distinta, já que a morte se torna o último exercício de dominação e tudo isso assentado no racismo. Primeiro, o grande tópico, a soberania, depois vou falar da colônia e do racismo. Se a política é definida, primeiro tópico, então soberania, até agora foi essa grande navegação sobre a definição e o contexto. sobre a soberania, a política é definida por Mbembe como um projeto de autonomia e realização de acordo com uma coletividade mediante comunicação e reconhecimento. Isso que diferenciaria a política da guerra, a razão ocuparia a centralidade do poder no sentido de que na esfera pública você teria um universal racional regulador das tecnologias e da ciência a serviço desse bem viver ou desse bem comum. Mesmo que o sujeito traga a sua dimensão da verdade subtraída dessa universalidade. A ideia de soberania entra em cena justamente porque ela está ancorada na crença de que o sujeito pode ter um controle de si e significar o que é essa liberdade e esse controle. então ele articula também a soberania a uma condição liberal radicalizada pelo neoliberalismo em que o indivíduo estaria na centralidade da contratualidade social. Ele salienta então que a sua preocupação gira em torno daquelas formas de soberania cujo projeto central não é esse que eu acabei de definir da luta pela autonomia mas cito a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e de populações. Então o que interessa a ele na soberania nessa lógica da soberania é menos a versão clássica do poder que seria esse poder regulador e mais a forma como o avesso do poder que para ele é a centralidade do poder produz ela própria o terror a morte e a eliminação da população que deveria racionalmente estar sendo emancipada protegida e avançando nesse território político. Ele acha que o modo como o espaço político que a gente vive determina essa condição da morte é a condição que precisa ser pesquisada e estudada. Política e soberania e o próprio sujeito então estariam na contramão dessa proposta filosófica da modernidade em que a razão é substituída pela destruição e pela morte. A guerra como exercício do direito de matar para a manutenção da soberania tem como objetivo princípio a morte do inimigo. Como que o inimigo é eleito? assentado no racismo. Então entendida a soberania que interessa ao Imbembe segundo ponto racismo. O racismo nos moldes Foucaultianos assume uma posição fundamental vocital em Imbembe página 18 a raça já falei isso foi a sombra sempre presente no pensamento e na prática das políticas do ocidente. Agora eu acrescento especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade dos povos estrangeiros ou a dominação a ser exercida sobre eles. Por que ele fala do estrangeiro? Porque as políticas coloniais que ele vai mostrar que estão na base da necropolítica ou as políticas imperiais que colonizam determinados corpos e povos e geografias inteiras elas estão diante de um outro ou de uma alteridade que em vez de ser reconhecida na sua diferença é alocada numa posição de subalternidade que pode aparecer como primitivismo selvageria atraso congelando num tempo num tempo sempre passado toda possibilidade emancipatória desses povos. Não à toa as imagens associadas a esses povos são essas imagens já superadas o latino vestido de índio o oriental tocando uma flauta com um turbante para uma cobra subir e às vezes a gente pensa nossa isso está tão distante em 2019 quando eu estive na França eu era uma brasileira alugando um Airbnb a família inteira veio me ver eles tinham saber como era uma brasileira e eu só entendi isso porque a criança eu entendo na França e a criança falou com a mãe mamãe mas ela não se veste igual um índio então assim não é algo distante da nossa realidade é discursivo é presente é vivo a gente está congelado no passado porque a gente nunca se emancipa dele nessa visão que está sendo combatida aqui profocou então o racismo se constitui em condição de possibilidade para a aceitabilidade do fazer morrer em um regime alicerçado na economia do biopoder eu estou dando um passo atrás com o Foucault e vou citar o Foucault agora no contínuo biológico da espécie humana o aparecimento das raças a distinção das raças a hierarquia das raças a qualificação de certas raças como boas e de outras ao contrário como inferiores tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar o campo do biológico de que o poder se incumbiu uma maneira de defasar no interior da população alguns grupos em relação aos outros isso vai permitir ao poder tratar uma população como uma mistura de raças ou tratar a espécie subdividir a espécie de que ele se incumbiu em grupos que serão precisamente as raças essa é a primeira função do racismo fragmentar produzir cesuras e descontinuidades no interior de um contínuo biológico a que se dirige o biopoder toda tradição de pensamento que a gente chama de darwinismo social que caiu com as pesquisas genéticas que mostram que o fenótipo geneticamente não tem diferença a diferença entre um negro e um branco é 0,0000001 em termos genéticos ou seja isso é uma invenção uma ficção científica só foram desmontadas no final do século XIX do século XX então a função do racismo além de cesse de seccionar subalternizar ou hierarquizar ela também é uma segunda função uma segunda funcionalidade dentro do sistema legitimar a morte do outro a morte do diferente a morte da raça ruim da raça inferior do degenerado do anormal que vai deixar a vida em geral mais sadia que é a base eugênica de todo o processo de eliminação da diferença e que como eu já falei mas eu queria frisar não é privilégio do Estado nazista não à toa semana retrasada a gente teve uma câmara de gás improvisada num cambrão da polícia matando um psicótico pardo negro pardo negro no nordeste do Brasil então eu estou falando é disso da gente consentir com mais de 120 tiros não sei se lembram de uma família que estava indo para uma apresentação de música para uma abordagem da polícia que sequer pediu que o sujeito saísse do carro e por aí eu fico triste muito sentida eu fico até emocionada de tristeza porque toda vez que eu vou falar disso eu tenho mais uma novidade ruim para trazer assim uma hora é a milícia no Jacarezinho ano passado outra hora é a milícia na Vila Cruzeiro mas já não tem mais a milícia na Vila Cruzeiro já é esse sujeito então assim é muito duro é muito pesado quando esse véu é levantado e você precisa engajar o teu corpo branco meu corpo é branco é burguesa é feminino feminista então assim é muito difícil a gente se engajar num projeto civilizatório quando a gente entende que a necropolítica ela atravessa a gente na contramão e a contra gosto então é muita energia que a gente tem que despender para desconstruir por isso às vezes as pessoas falam Andréia o que você faz não é psicanálise o que você faz como você fala antirracismo sendo psicanalista porque se a gente não luta contra isso é um pacto pela pulsão de morte quando eu vou falar daqui a pouco que a gente está cedendo a ele então é rigorosamente a psicanálise mais radical mais Freud lacaniana no meu caso que a gente pode ter então a raça é ao mesmo tempo citando então em Bem Bem na página 75 ideologia e tecnologia de governo ele vai usar a Palestina e a África a África do Sul como exemplos que eu acho que tem muito mais a ver com a necropolítica do que exatamente o Estado nazista neste sentido ele vai mostrar como que a Palestina combinou o disciplinar a biopolítica e a necropolítica como um paradigma muito mais vivo dos modos inclusive de resistência a Lara S-H-E-H-I tem usado a psicanálise na Palestina nas linhas do front ela só tem coisa em inglês nós vamos traduzir um texto dela num e-book novo que vai chamar Ubuntu que aí a gente vai trazer África do Sul Palestina a gente está com um grupo de pesquisa internacional Malásia África do Sul Porto Rico México Brasil mostrando essa psicanálise lacaniana no front ou face à necropolítica para concluir a parte então da soberania se existe um objeto cito em B&B página 31 se existe um objeto em um lugar em que essa relação imaginária da soberania e a economia ficcional que a sustenta se dão a ver do modo mais brutal distinto e manifesto é exatamente esse o signo do que chamamos de negro indício de uma ausência de obra por isso então é preciso a gente falar quando a gente fala de soberania de racismo e quando a gente fecha essa segunda parte feche a parte da soberania indicando o racismo fecha essa parte do racismo indicando a colônia por quê? porque o racismo nasce com a modernidade quando Descartes cria um olhar que tudo vê menos a si mesmo ele invisibiliza o ponto a partir do qual ele se auto legitima um saber universal produzindo o epistemicídio de todo saber distinto daquele que não fosse cartesiano é uma operação ao mesmo tempo auto fundante auto universalizante e auto legitimadora que é efeito de quatro séculos e parte de quatro séculos de destruição de outras formas plurais de saber quais formas? o saber muçulmano que era a medicina mais avançada da época o saber das bruxas que trazia na magia um código simbólico de tratamento do sofrimento que também era legítimo na sua época o indígena e toda a sua tradição cosmológica de mundo e a gente vai entendendo aos poucos que pensar Descartes como mais um modo ao lado de todos esses modos plurais de saber tem a ver com o modo de saber fazer com gozo o modo de saber fazer com isso em que você desierarquiza os saberes a partir dessa linha hegemônica do pensamento cartesiano a psicanálise em ciência e verdade traz uma possibilidade da gente entender isso muito rica que Fuad Hamad constrói dizendo que magia religião ciência e psicanálise não precisam criar uma hierarquia de mundo e de saber para poderem conviver porque na Malásia as pessoas se tratam mais com a magia com os vudus e toda aquela tradição simbólica que o Lévi-Strauss já tinha discutido e ele retira do arcaísmo para dizer isso é pós-moderno na Malásia e aí no último encontro que tivemos nessa segunda ele pergunta no Brasil não é assim Andréia e é um tapa na cara porque eu falei caramba deixa eu entender aqui a gente começa a ter que pensar como é que eu vou ler a tradição yorubá do candomblé por exemplo ao lado da tradição psicanalítica ao lado da tradição científica e desde a universidade operar com essa pluralidade de modos de saber a gente está numa sinuca de bico numa encrenca e isso tudo nasce com a modernidade a modernidade funda um modo de poder colonial então esse é o terceiro ponto a soberania leva a gente a hierarquia das raças que é o seu fundamento a hierarquia das raças é a condição da modernidade a modernidade racional e emancipatória europeia só foi possível graças ao seu avesso que é o sul global não exatamente como espaço geográfico mas como marco simbólico do atraso da selvageria do espaço passível de ser depredado e dilapidado para que o enriquecimento moderno para que o avanço neoliberal pudessem acontecer e é difícil a gente pensar isso no primeiro momento porque a nossa condição moderna racional e emancipada está identificada a esse modelo e o Imbembe vai mostrar para a gente que uma outra dimensão fundamental para enfocar o surgimento do terror na modernidade e a necropolítica foi exatamente a colônia foi a partir da colônia dessa subalternização das raças que a escravidão se tornou possível que o modo de acúmulo de saber no escravo e um modo de acúmulo de poder no senhor constituiu um discurso como a gente fala em psicanálise que o Imbembe também toma a partir do Foucault sobre esse aspecto destaca-se o sistema da plantation o sistema da plantation que a gente viveu vocês devem ter cidadão no segundo grau no científico que são os ciclos ciclo da cana de açúcar ciclo do ouro ciclo do café o Brasil teve exploração junto com plantation porque a gente teve um período longo de exploração da mineração que não é exatamente plantation mas que também colocava o saber dos negros e ourobas que vinham como escravos eles sabiam encontrar ouro o brasileiro o indígena não então por isso que eles foram entre outros elementos da recusa do indígena escravizados então esse sistema da plantation se apresenta como uma estrutura política jurídica de manifestação emblemática e paradoxal do estado de exceção o primeiro paradoxo desse sistema é a grande crueldade e violência que é tomar um homem como propriedade de outro homem o escravo aparece como aquele que tem três tipos de perda ele perde o lar os direitos em relação ao seu corpo e seu estatuto político de acordo com o Mbembe esse conjunto de perdas é sinônimo de uma morte social e símbolo dessa dominação que ele vai chamar de absoluta e que o Fanon questiona seria ela absoluta ou não hegelianamente falou na escravidão não há reciprocidade e fora das possibilidades de rebelião ou de suicídio de evasão ou de queixo silenciosa de adoecimento não há qualquer unidade gramatical de uma fala suscetível de ligar-se a uma razão que comunica então você tem um silenciamento da expressão e da própria experiência de vida de mundo do escravizado o mundo de horrores do escravo é tamanho que ele é mantido vivo mas em um estado de injúria e dependerá sempre da disposição de seu capataz e ser mais ou menos violenta a sua condição a vida do escravo em muitos aspectos é uma forma de morte em vida condição do escravo que gera essa contradição entre liberdade de propriedade e liberdade de pessoa já que o indivíduo tem o poder de vida sobre outro há uma relação de desigualdade que o Imbembe afirma como uma humanidade é que se mostra como sombra personificada a gente está estudando o grupo agora que está acontecendo lá no Psilax é sobre o pensamento social brasileiro e a gente estava estudando no pré-abolicionismo a maneira jurídica de transformar um escravo numa propriedade ele não era um semovente semovente é gado cavalo boi vaca ele não é considerado um semovente mas ele vive um estado de suspensão de direitos como cidadão então ele é considerado homem mas com a sua condição de exercício de cidadania suspenso e há uma grande discussão jurídica sobre o homem o escravo ser semovente equivalido ao animal ao gado ou não que arrasta a discussão no Brasil pré-abolicionista quais são os princípios então na colônia que vão garantir pela domesticação da guerra ou pela via da ordem jurídica esse status do colonizado primeiro assegurar a igualdade jurídica entre os estados que tem o direito de fazer a guerra que tem o direito de ocupar os territórios que aí vai ter uma série de modos de legitimar uns estados contra outros uma delas foi a grande discussão se haveria no indígena especialmente o ameríndio alma então os concílios papais as bulas papais passaram mais de 100 anos enquanto a América estava sendo depredada pela Europa discutindo se o indígena tinha alma ou não porque se ele tem alma ele é humano se ele é humano ele é proprietário da terra se ele não tem alma ele não é humano ele não tem propriedade sobre nada então no fundo a constituição do capitalismo que futuramente vai ganhar essa forma liberal e neoliberal individualista ela é um aprimoramento dessas primeiras e primárias condições de leitura de subalternização e de diferença hierarquizada entre os seres e aí o estado passa a estar autorizado a exercer métodos civilizados de matar eu estou lendo nesse momento o livro que se chamou quilombolismo de Abdias Nascimento e o modo como os quilombos no primeiro momento ameaçaram o império e depois viraram não mais brechas do sistema como eu falei no início tal qual a Beatriz Nascimento nomeia mas apenas pequenas fissuras porque enquanto existiu o quilombo dos palmares o império estava ameaçado eles duraram quase 100 anos depois dessa destruição e da afirmação do império o que a gente vai ver com o movimento quilombola são instabilidades dentro de um sistema que consegue se estabelecer e se firmar que é o sistema imperial barra colonial e aí ele vai mostrando Abdias Nascimento nesse livrinho quilombolismo acho que estou lendo agora o capítulo 5 como que os negros eram castigados e aí eu vou falar apenas de um exemplo que foi a farroupilha no sul do Brasil acho que todo mundo conhece a guerra que eles tentaram implementar para se tornarem um estado separado do Brasil e perderam foi a de reunir negros escravos homens brancos livres e foi o único até onde Abdias Nascimento conseguiu encontrar foi o único movimento que no momento do acordo da paz os negros escravizados não foram mortos mas ganharam alforria e liberdade porque isso foi uma condição do acordo de paz o Abdias diz eu não encontrei nenhum outro dos alfaiates dos mascates nos inúmeros movimentos de emancipação que o Brasil viveu nesse período seja emancipação em relação ao próprio estado brasileiro de pequenos territórios seja a luta pela emancipação do escravo à condição de cidadão que a gente chama dos movimentos abolicionistas ele falou esse aqui foi o único em que os escravos não foram degolados estraçalhados e arrancados em pedaços e pendurados pelas cidades ou aprisionados ou presos então a gente entende que essa condição de uma milícia subir o morro hoje ela não é descolada dessa continuidade histórica de legitimação de modos de matar e de grupos que podem morrer então primeiro a igualdade jurídica entre determinados estados é a condição da colônia e não outros segundo uma guerra para ser legítima ela só pode ocorrer entre esses que foram previamente legitimados como estados e as colônias então se mostram como o que? fronteiras já que nelas vivem os selvagens nelas não há uma forma estatal organizada de maneira possibilitada um mundo humano cito em B&B página 35 colônias são zonas em que guerra e desordem figuras internas e externas da política ficam lado a lado ou se alternam como tal as colônias são um lugar por excelência em que o controle e a garantia da ordem judicial podem ser suspensos a zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização qual civilização? ele põe até entre aspas então é na colônia que a paz se torna uma guerra permanente e se assemelham às fronteiras porque aos olhos do conquistador essa forma selvagem de vida é uma forma animal uma experiência assustadora radicalmente outra quase alienígena nesse sentido da imaginação e da compreensão falta ao selvagem o caráter especificamente humano essa realidade especificamente humana que Hannah Arendt destaca quando os europeus massacravam outros homens e por eles serem judeus eram tidos como não humanos e isso fazia com que isso era tornado possível o direito soberano de matar então ele não está sujeito a qualquer regra nas colônias e eu acho que aí é que o Mbembe mostra a radicalidade dessa experiência ele mostra o que ocorreu na África do Sul como uma certa matriz paradigmática onde o espaço se torna a matéria-prima da soberania e da violência em que o colonizado é relegado a uma espécie de terceira zona visto que soberania é ocupação e que o que automaticamente impede o indivíduo de ocupar o lugar de alguém que tem o estatuto de sujeito ou de cidadão então a guerra colonial não está sujeita às normas legais e institucionais essas estão entre as grandes potências legitimadas para fins de guerra elas não são atividades codificadas legalmente e por isso o terror colonial se entrelaça com o imaginário colonialista dessa habitação selvagem por isso ele retoma o terror que é uma discussão de Hegel em relação ao movimento da revolução francesa de um outro lugar dizendo que o terror é condição estatal de exercício da soberania para concluir a racionalidade instrumental ou a tecnologia vai estar a serviço como máquinas de guerra que é um termo de Deleuze e Gattari está a serviço dessa união do terror com a razão em que o povo cada vez mais está distanciado de uma categoria política qualquer ação contra-revolucionária é apontada como criminosa então ela não é reconhecida como legítima então se a periferia se manifesta o Estado pode entrar atirando a esmo porque nenhum movimento emancipatório nenhum movimento talvez esse exemplo aqui não é o melhor nenhum movimento contestatório é reconhecido como movimento legítimo o terror se converte numa forma de marcar aberração no corpo político quando a política é lida como força móvel enquanto tentativa de criar um espaço um espaço de legitimidade para essa subpopulação e que o Estado vê como criminoso errado eu não sei se vocês viram a imagem de uma manifestante ontem quase sendo atropelada que é um pouco isso não é legítima essa forma de manifestação então se os indígenas ocupam Brasília pode haver truculência policial se os jovens ocupam a rua pode haver pimenta no olho e bomba de gás lacrimogênica essa força desigual aparece aí como né digamos guerra estrutural tem mais já falei durante muito tempo só queria nem vou ler mais agora pode concluir com tranquilidade eu queria só falar da maneira como inimigo é construído aí porque eu acho que a psicanálise tem uma grande colaboração a dar de um lado você tem alvos e de outro é a tecnologia essa tecnologia de guerra o Imbembe vai dizer inclusive que essas novas tecnologias de destruição elas estão menos preocupadas com a inscrição de corpos em aparatos disciplinares ou seja estão menos preocupadas em docilizar e mais em inscrevê-los na ordem da economia máxima representada pelo massacre amontoá-los eu não sei se vocês têm essas imagens mas as imagens das chacinas as imagens das guerras desses corpos amontoados ela é uma constante nessa retórica estética do imaginário da necropolítica então a guerra é travada entre os grupos armados contra grupos sem Estado que controlam territórios como se fossem estatizados todos vocês já ouviram falar da lei do tráfico na periferia é a lei do tráfico não é a lei do Estado que vige ou vocês já ouviram falar que no conflito armado colombiano as Farc eram a força que regulava os territórios especialmente os territórios das florestas ou o ETA se a gente quiser vir para a Europa então a gente tem um modo em que há distintos grupos legitimamente ocupando espaços de poder legitimamente aptos a matar a morte eficiente e a destruição máxima das pessoas então essa fronteira entre resistência e suicídio como o homem bomba que eu falei ou entre sacrifício e redenção do sobrevivente martírio e liberdade ganha outra conotação e aí aparece a figura então do inimigo é preciso por todo esse processo que o Imbembe vai traçando dizer quem pode morrer e o recorte racial ele é central para essa construção e eu acho que aí a gente entra na discussão em que a psicanálise pode nos ajudar a pensar a matriz da segregação né se a gente entende como um adolescente falou para mim né não importa o que eu faça um adolescente do crime sempre vão dizer que eu sou culpada é como se eu andasse com uma camisa que tem um alvo eu sempre vou ser acertado eu falo ai tira a camisa ele falou não sou eu que visse ela em mim não tem jeito de eu tirar foi muito chocante porque quando a gente pensa responsabilidade subjetiva a gente sempre fala né assuma teu gozo banca teu gozo mas eu vou falar para esse adolescente banca o gozo do outro paga tua conta e assaltar conta também então a gente começa a ter inflexões na clínica que não estão disjuntas da política quando a gente confronta essa população periférica e escuta a população negra né dos estudantes universitários por exemplo na UFMG que sofrem racismo cotidianamente dentro da nossa universidade sabe dentro desde o porteiro até o segurança então assim a gente começa a pensar como a clínica não tem jeito de pensar mais a clínica disjunta né dessa realidade e vocês lembram né com o Lacan que a marca ou a construção né das comunidades de gozo como aquela em que legitimamente se o meu gozo é semelhante ao do meu próximo todos podemos viver em paz mas se um gozo diferente emerge isto é a matriz do racismo a gente tem sempre a segregação como estrutural eu acho que a psicanálise ensina a gente a pensar que segregação se a segregação como diz o o Miller ele tem uma citação muito precisa em que ele vai dizer que não basta questionar o ódio do outro pois isso colocaria justamente a questão de saber porque esse outro é outro no ódio do outro há certamente algo mais do que agressividade imaginária ele está falando aqui do ódio ao ser há uma constante dessa agressividade que merece o nome de ódio e que visa o real no outro o que faz com que esse outro seja outro para que se possa odiá-lo para que se possa odiá-lo em seu ser o que faz dele odiável pois bem é o ódio do gozo do grande outro é exatamente essa a forma mais geral que se pode dar a esse racismo moderno tal como verificamos é o ódio da maneira particular segundo a qual o outro goza ele está naquele texto do Miller sobre racismo e o que a gente sabe que é essa matriz do ódio ao ser aquilo do meu gozo que me é estrangeiro anheimlich aquilo que me habita e me incomoda aquilo que me habita e me angustia uma das vias mais eficazes que eu tenho para tratar é projetar é projetar em qualquer figura cultural sobre a qual o mal esteja sentado então eu consigo andar na rua de Belo Horizonte e ter medo de um adolescente de boné e colar dourado se ele passa do meu lado isso suscita meu afeto de medo e a minha angústia porque ele porta uma possibilidade agressiva de me aniquilar que talvez seja muito mais minha do que dele mas ao me defender do meu gozo situando um gozo disjunto do meu fora do meu grupo eu projeto o meu mal sobre esse outro essa é a constante do ódio ao ser é muito difícil tratar disso individualmente coletivamente clinicamente politicamente porque o discurso legitima a figura do inimigo sobre a qual esse gozo disjunto do meu me toca especularmente e faz eu ver o meu gozo faz eu ver o meu pior porque não tem nada mais predatório por exemplo para uma classe média alta branca que eu participo dela inclusive do que ter muita coisa em detrimento da exploração do outro desde a funcionária doméstica passando pela manicure se a gente for pensar na classe média alta burguesa pela babá pelo motorista na classe alta não tem nada mais predatório do que isso do que a gente subalternizar um semelhante e a gente faz isso todo dia toda hora então é muito duro a gente pensar que a colônia é um modo cotidiano de exercício de uma estética de gozo disfarçada de uma estética pacífica o mito da democracia racial o mito da mestiçagem no Brasil consolidam esse tecido discursivo e ajudam a invisibilizar esse modo matricial da segregação se realizar é difícil porque implica carne implica o gozo implica o modo da gente funcionar na mais singular posição de gozo da gente e também de sustentar ou não um discurso como laço social por isso que eu não queria deixar de concluir falando desse ponto que no final das contas a raiz do racismo e da segregação é o ódio do meu próprio gozo então tem tratamento eu não queria fechar porque eu acho que o livro do Imbembe ele é muito duro como ele radicaliza o inimigo ele transforma o inimigo no inimigo absoluto ele quase tira a condição de dialética eu acho que a posição do Imbembe não deve ser à toa é uma posição muito dura porque quando você diz o inimigo é absolutizado como você dialetiza tem que ter uma brechinha uma fissurinha um buraquinho para a gente poder começar a rasgar e atravessar esse espelho e fazer de outro jeito e aí eu quis trazer um pouco do Lacan do Freud das pequenas diferenças o Lacan com as comunidades de gozo toda fraternidade tem na sua matriz a segregação mas para dizer que se o ódio a raiz do racismo é o ódio do meu próprio gozo desse menos fi ou desse autoerotismo cuja reserva libidinal está no meu corpo dá para fazer alguma coisa com isso então a gente sempre tem opção a gente sempre tem possibilidade de fazer com isso que é o gozo e como psicanalista se a gente não apostar nisso como eu falei no início Nádia seria radicalizar a função de morte e dizer para matar não tem nada a ver com isso deixa eu gozar sozinha aqui o meu gozo alterótico que a gente chama de menos fi em psicanálise naquele pontinho que a gente no S de abarrado se encaixa com o objeto não nós podemos fazer diferente também o convite está aí e a porta está aberta mais ou menos o grosso era isso que eu queria começar com a conversa não sei se trouxe um pouco do Brasil acrescentaria apenas Nádia para passar a palavra para o Fábio que vai fazer o comentário e a pergunta eu só acrescentaria que a necropolítica no Brasil tem algo é o jovem negro preto da periferia a gente matou em 10 anos mais de 600 mil adolescentes nós eu digo a polícia a milícia e a própria guerra do crime então assim é muita gente num país em paz sendo morta como num país em guerra com tiro com violência com truculência que os autos de resistência não escondem mais a polícia não tem justificativa para agir como age nem a milícia nem o presidente não podia deixar de falar isso nas versões da eleição deixa eu te falar Andréia maravilhoso excelente essa apresentação queria te agradecer muitíssimo deu um show fez um percurso histórico maravilhoso essa discussão da necropolítica eu fiquei até aqui só antes de passar a palavra para o Fábio como bem você faz essa exposição da discussão dele no livro ele vai fazer essa leitura da política como trabalho da morte da soberania como direito de matar você explicou isso muito bem esse estado de exceção e a relação de inimizade que funciona com uma certa base você falou do normativa desse direito de matar e aí concluindo com essa questão do poder continuamente se refere e apela à exceção a essa emergência de uma noção ficcional do inimigo que também trabalha para produzir o tempo todo isso essa exceção essa emergência e esse inimigo ficcional concluindo com a psicanálise esse ódio ao gozo do outro fundamentalmente é o ódio do meu próprio gozo e eu fiquei pensando que nessa construção ficcional do inimigo que precisa sustentar o papel da internet nessa época eu acho que é uma questão fundamental mas eu vou passar a palavra para o Fábio e aí depois a gente conversa mais bom dia Nádia bom dia André bom dia colega bom eu queria começar agradecendo a André por mais essa oportunidade de poder escutá-la que é sempre bom porque ela sempre tem falas que são muito provocativas e muito convidativas para o trabalho sobretudo pensando nessa articulação da clínica e da política acho que as questões que eu consegui formular a partir do que as leituras me trouxeram já foram de alguma forma trocadas mas de todo jeito eu vou trazer um pouco da elaboração que foi possível articular para o encontro de hoje um movimento que os textos que foram sugeridos para esse encontro me causou foi de olhar para o meu trabalho para a minha pesquisa e para um ponto que eu tenho trabalhado nesse momento a partir desse conceito de necropolítica e isso me evocou algumas referências que eu acho que está em diálogo com o que está sendo discutido hoje a primeira foi a crítica da razão negra do Imbembe como o André já trouxe em que ele vai mostrar essa lógica do capitalismo como que está relacionada a essas práticas coloniais e ele vai dizer do negro como uma construção que serve a essa perpetuação do colonialismo e das tecnologias de racismo que vão mobilizando práticas de gestão da morte nesse contexto neoliberal que aprofunda a precariedade da vida gerando esse dever negro e aí na minha pesquisa eu tenho lido alguns filósofos da educação brasileira que estão trabalhando com essa perspectiva fucotiana sobre a questão da governamentalidade e estão estudando a relação entre a educação como essa ação de governar como essa arte de governo dos vivos e a expansão do neoliberalismo e uma das coisas que tem sido discutida é a escola enquanto um dispositivo de introjeção do neoliberalismo que acaba atuando no sentido de contribuir com a constituição de um precariado com a constituição de uma massa de pessoas que não vão ser incorporadas pelo mercado de trabalho e que vão subsistir de uma maneira precarizada então assim esse corpo matável esse corpo exterminável ele é produzido justamente nesse rebaixamento da vida e aí a necropolítica ela funciona a partir desse conjunto de discursos de determinações de normatizações científicas e jurídicas que vão definir quais são as formas de vida elimináveis e aí diante disso eu me voltei para o contexto de onde eu retirei a minha proposta de pesquisa que é de um encontro com adolescentes que na sua maioria negro que eram atendidos em um equipamento de assistência social e que queriam falar da posição que eles se viam colocados na escola e aí eles falavam de uma série de violências que eles vivenciavam desde o racismo a questão da violência sexual mas eles queriam falar sobretudo de uma exclusão da possibilidade que a escola pudesse ser um espaço de emancipação para eles e aí me parece que o que era dito sobre eles e o que eles traziam a sequer desse discurso que circulava na escola tem a ver com a repercussão de uma ideia do que é o negro do que é o pobre bem dentro dessa construção cristalizada e que acaba servindo para manutenção de uma determinada ordem dentro desse funcionamento me parece inclusive o que a Andrea traz no artigo de uma forma com que o racismo ele está presente ele vai se perpetuando na nossa estrutura social então esses meninos eles estavam falando da segregação que viviam dentro do espaço escolar e então disso eu tenho tentado trabalhar delimitando a questão da evasão escolar e isso me remeteu a outras três referências uma primeira é um artigo do Miguel Arroio em que ele vai discutir o direito à educação de determinados grupos e aí ele vai argumentar que esse direito à educação ele não é seguro e não está garantido pelo simples fato de um aluno estar matriculado e ele vai falar que no Brasil o direito à educação ele é afetado por conta desse processo de segregação que é histórico e que vai se renovando nas formas de se manifestar e num dado momento do texto ele vai discutir a questão da redução da maioridade penal articulada a questão do dinocídio da população negra para mostrar que nesse tempo nesse momento a face da segregação é é uma construção de um discurso jurídico que coloca criança e adolescente negros como uma como uma ameaça a ser contida e assim no limite a ser eliminado e quando esse ideal ele entra no funcionamento da escola isso dispara uma série de estratégias que vão dificultando a permanência desses meninos e aí nos outros dois trabalhos que são de pesquisadores da Federal da Bahia e do Instituto San não elas vão vão investigar a questão da medicalização do fracasso escolar nas escolas públicas de ensino fundamental em Vitória no Instituto San e no outro elas vão entrevistar psicólogos que trabalham no serviço de saúde nos equipamentos de saúde mental e que vão atender as demandas escolares na Bahia e aí quando elas vão caracterizar quem é esse público escolar que está em situação de fracasso que elas constatam que a grande maioria das crianças que são vistas como as que mais apresentam dificuldade de aprendizagem e que mais apresentam questões comportamentais de disciplina que são vistas como agressivos e como violentos são meninos negros pobres e numa faixa etária entre 6 e 12 anos e consequentemente eles são os mais encaminhados para o serviço de psicologia e de psiquiatria e então me parece que a gente tem na instituição escolar um discurso jurídico e um discurso científico que produz segregação à medida que produz um corpo a ser segregado e aí André uma primeira questão que eu colocaria apesar de achar que nela já foi tocado é se a gente pode pensar essa segregação como esse processo que produz a vida que é passiva de ser eliminada querendo te ouvir um pouco mais sobre essa relação entre neoliberalismo a segregação e a necropolítica e um outro ponto também que me ocorre a partir do seu artigo e a partir desse contexto que eu tentei trazer aqui é pensar qual o lugar da psicanálise nesses espaços institucionais que vão lidar com a questão da segregação ou espaços que acabam promovendo segregação e que portanto esses elementos para uma gestão necropolítica estão em circulação estão colocadas não sei se acho que são essas perguntas que me surgiram nessa prova vou direto Nádia obrigada Fábio pode responder é um tratado que bom que você está dissertação que você está fazendo para a gente ler depois é tese maravilha nós vamos ler depois sua tese nós já sabíamos quem nós vamos convidar para a banca já aceitei já aceitei eu ia até me oferecer foi até mais gentil eu ia ficar de oferecido mas o Fábio sem dúvida acho que é como se você trouxesse o testemunho dessa experiência necropolítica eu colocaria a vírgula e diria aos 15 anos esses meninos saem da escola eles ingressam formalmente no crime muito antes mas é mais ou menos aos 15 anos pelo menos em Belo Horizonte quase 80% dos adolescentes que são pegos pela polícia polícia militar pela aquela polícia da prefeitura eles têm em torno de 15 anos que é exatamente o ápice da evasão escolar e é esse perfil de adolescente pelo menos em Belo Horizonte que sai da escola e entra no crime e que às vezes aos 18 já estão mortos então assim é quase como se você falasse isso que a André acabou de falar existe isso que o Imbembe defende está aqui acontecendo do meu lado no Brasil estou pesquisando sobre isso para pensar o que fazer eu penso que o trabalho é histórico toda vez que eu fico muito assim angustiada eu penso esse trabalho é histórico qual a minha parte nele como psicanalista que eu acho que então em relação ao primeiro ponto da tua pergunta os dados que você traz as pesquisas que você cita as referências teóricas que você soma ao Imbembe são a matriz da realidade brasileira no Brasil o mal é o jovem negro da periferia pobre ele encarna o mal talvez nos Estados Unidos eles seriam latino na França seria aqui o algeriano o congolês o sul-africano o sul-africano não vem para cá eles são mais ao norte da África que imigre seria o imigrante talvez na Europa seria o imigrante eu acho que você fez o desenho com o recorte da escola de como a necropolítica se realiza diariamente no Brasil e a mídia dá o seu testemunho o financiamento capitalista da sua materialidade e simbolicamente o discurso forja sobre esse corpo o que é para ser temido o que é temerário esse jovem inimigo que a gente internaliza e trata o gozo da gente a partir daí o que eu acrescentaria na conversa com você quando é assim ok então você deu corpo à necropolítica no Brasil claro guardadas as contingências dos piores momentos da história que a gente está atravessando o que acrescenta uma autorização simbólica para esse direito de matar mais contundente o que eu pensaria o que a psicanálise pode o que o psicanalista pode eu penso que o nosso período nossa geopolítica e nosso agora eles convocam o psicanalista a teorizar com muito rigor com muito rigor como que a gente pode ler esse quadro colonial é chamado hoje de neocolonial como a gente pode ler esse quadro neocolonial nos seus efeitos e nas suas consequências para a gente encontrar caminhos para intervir eu acho que teorizar com muito rigor vocês a gente vem tentando fazer isso vocês com a captura do 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 virtual dos dados e como é que como é que a gente pode pensar e a gente no psilax pensando muito com essa população com a clínica que a gente faz com essa população periférica como como entender ou transformar a ferramenta que é a psicanálise numa ferramenta de transformação teórica e subjetiva política e singular e aí eu acho que além de teorizar com muito rigor talvez fazer algumas experimentações clínicas por exemplo eu sei que Nádia Ju eu vi a qualificação da tese da Ju faz as intervenções com as conversações psicanalíticas como um instrumento de pesquisa e intervenção que eu acho que é muito original ele é muito original ele tem um ponto em termos dos coletivos de fazer circular tanto o saber quanto o significante se isso tem um efeito um efeito sobre o sujeito sobre os códigos os S1 desses coletivos eu acho que a gente se autorizar algumas experiências a gente tem usado conversação com a população quilombola tem toda uma singularidade no modo discursivo estético coletivo de agenciamento do corpo quilombola que coloca questões para a psicanálise e a conversação tem sido uma ferramenta muito útil lá também de pesquisa e intervenção as narrativas memorialísticas no campo da pesquisa que inverte o lugar do sujeito respondente para um lugar de ator ou autor da própria história que é uma metodologia que a gente ainda desenvolveu e teorizou vai sair um e-book em breve sobre essa metodologia de pesquisa de fenômenos sociais complexos em psicanálise e o que hoje eu acho que é o maior desafio eu acho é na clínica com a teoria complexa mas a gente vai fazendo a teoria acontecer mas na clínica o que eu tenho visto como maior complexidade é como incluir esses elementos sem perder de vista a singularidade de cada caso mas sem deixar que a estrutura ou pacifique ou invisibilize as diferenças de raça de gênero de classe eu acho que hoje a sutileza de como fazer isso acontecer na clínica é um dos maiores desafios então eu penso que seja na teoria na pesquisa na clínica se a gente pensar no rigor freudiano isso é a psicanálise eu diria que a gente está no momento de arregaçar as mangas no momento privilegiado da história de arregaçar as mangas e fazer a boa teoria a boa clínica a boa pesquisa produzir o que a gente poderia chamar de um repertório novo eu não sei se são conceitos exatamente novos a gente está voltando aos conceitos para regrifar eu até eu peguei aquela coleção nova traduzida da autêntica eu falei agora eu não leio mais meus livros antigos do Freud eu vou ler e regrifar vou grifar tudo de novo porque os grifos antigos levam a gente para os mesmos caminhos então regrifar Freud regrifar Lacan e tentar entender que repertório é esse produzir esse repertório com rigor e com abertura criativa é tarefa para o próximo século como você vê então a gente pode ter paciência também Fábio quer comentar alguma coisa? não não é contemplado aqui com as questões então vamos passar a palavra para as pessoas que estão aí levantando a mão tem a Carminha depois a Alana e depois a Raquel Oi Andrea maravilhoso te ouvir sempre assim a gente aprende tanto dá vontade de começar a ler tudo todas as indicações que alegria de te ouvir nossa eu fico emocionada assim né sua clareza bom nem vou ficar elogiando a Andrea foi minha orientadora aprendi muito com ela continuo aprendendo e foi a partir de uma lembrança que me ocorreu quando a gente estava lá no mestrado você vai se lembrar com certeza a gente discutindo a violência dentre os adolescentes aquela manchete acho que de um jornal menor mata adolescente você lembra bem disso né e aí quando você falou eu queria te ouvir um pouco mais sempre é bom te ouvir né nessa questão das comunidades de gozo no narcisismo das pequenas diferenças como que se presentifica agora também junto a essas questões até mundiais assim o que eu estou querendo dizer por exemplo como que os europeus né vindos da Ucrânia que está um país em guerra estão recebidos aqui como imigrantes e os latino-americanos vindos da Bolívia né da Colômbia são refugiados e mesmo os europeus na época da segunda guerra né que chegaram aqui os imigrantes que obras maravilhosas que eles fizeram né colonizaram o sul do Brasil quer dizer tudo isso enquanto né os bolivianos que estão aqui há mais tempo a gente sabe que ficam no subemprego né seria uma uma coisa assim desse inimigo né encarnando um mal assim né então assim essa questão da segregação que você aponta muito com muita clareza em relação ao nazismo e aos países africanos né com aqueles massacres horrorosos a gente sabe que a guerra de independência da Argélia né ex-colônia francesa foi uma das mais cruéis da história mundial muito mais cruel do que o que eles fizeram né com a população requinte de crueldades horrorosas assim acho que tem alguns relatos que falam piores que as atrocidades dos nazistas assim né e aí isso fica me impactando muito esses significantes né assim menor refugiados né que não não cabem por exemplo os europeus né não cabe para os ucranianos que são recebidos aqui com com faixas de bem-vindos e tudo mais e os colombianos assim em barracas em praças e essa coisa toda né e para além disso assim como que toda nossa estrutura né de ensino estou dizendo assim ensino fundamental ensino médio a gente não tem uma linha sobre a história africana nenhum país a gente estuda as guerras americanas a guerra americana de secessão a segunda guerra a primeira a segunda a revolução francesa então nem se fala né e a história africana gente é um absurdo a gente nem sabe nem o mapa assim a gente né decora as capitais e por aí vai né então eu só queria te ouvir mais assim sobre o que a psicanálise pode quando você fala assim da responsabilização do sujeito né pela sua condição enfim como que a gente pode ultrapassar um pouco isso sem vitimizar mas nessa nessa linha assim nessa tensão assim mínima né e tudo isso me remete àquele lindo maravilhoso samba da mangueira né falou da Marielle a história que a história não conta né e aí eu sou muito apaixonada com aquilo né porque é uma denúncia assim de uma maneira tão linda tão poética e tão triste tão cruel porque isso que você tá dizendo que você traz né na sua fala é assim é muito triste é muito cruel isso a gente angustia mesmo né é muita tristeza o que a gente pode fazer né o que que é possível assim né pra além assim da academia que é maravilhoso discutir isso mas acho que a gente minha inquietação é isso de assim tem que ir um pouco além né aí eu queria te ouvir um pouco tá obrigada obrigada um beijo vamos fazer rodada Nádia por causa do tempo sim vamos fazer rodada então Alana depois Raquel depois tem Cláudia aí a gente a André responde Oi gente bom dia André é uma preciosidade de ouvir eu amo demais eu fico muito é instigada com tudo que você diz mas eu confesso que nem sempre é fácil assim né porque nem sempre é fácil suportar o que você traz suportar o vídeo e e eu fico dias pensando sobre isso sobretudo porque o que você traz remete a muitas vivências minhas inclusive no meu trabalho né além da clínica atualmente eu sou psicóloga de um presídio e e eu vivencio no cotidiano muitas cenas tanto com os meus pacientes ali né que a maioria são negros é cenas que sempre me remetem a a a cenas de escravidão ali nesse cenário prisional tanto quando eles estão ali trabalhando né e assim sendo a maioria negra naquele trabalho que eles não recebem nada né pra de certa forma ter uma remissão de pena é então me choca ouvir isso é escutar de uma forma articulada num simbólico algo que eu vivo ali muitas vezes na realidade né assim cotidiana e há pouco tempo há pouco tempo não há muito tempo na verdade eu assisti um episódio maravilhoso daquela série Black Mirror eu não sei se todos já viram acho que está na terceira temporada até verifiquei aqui é o quinto episódio chama Engenharia Reversa quando eu vi esse episódio que é uma cena de de soldados numa guerra numa situação de guerra é onde o governo ele ele implanta chips nesses soldados pra que eles possam ver né outras comunidades como se fossem baratas monstros e esse episódio pra mim é uma grande metáfora disso que você está trazendo da necropolítica porque quando eu assisti esse episódio me remeteu a minha vivência no presídio porque os policiais penais né antes eram agentes sentenciários agora eles são policiais também eles se veem claro que não são todos né a gente está tendo algumas mudanças ali né os novos conquistados estão tendo outras visões mas de modo geral eles veem essas pessoas que estão aprisionadas como inimigos que devem ser eliminados e aí quando eu vi esse episódio eu falei gente é isso né é uma construção ficcional da realidade que foi inserida ali né que nesse episódio tem essa metáfora de um chip em que eles veem a realidade totalmente distorcida e que o inimigo está ali né o inimigo não está lá fora não somos governados o inimigo a ser eliminado são aquelas pessoas ali que estão aprisionadas e eu enquanto psicóloga dessas pessoas escutando toda a trajetória de vida todos os direitos que eles não tiveram né assim a maioria sem essa referência paterna e e pensar que eles são vistos como os inimigos assim né essas pessoas que deveriam ser protegidas e aí assim eu lembro nesse episódio que tem uma cena que um dos soldados não sei se o chip não funciona e aí ele consegue ver o indivíduo que ele ia matar como sendo um sujeito né um ser humano não é uma barata não é um monstro e aí ele fica em choque né essa cena me causa assim porque é isso né de repente esse véu que colocaram ali né essa realidade distorcida se desvela isso e ele vê que é um ser humano ali e aí ele fica meu Deus e ele fica desnorteado o soldado quem que eu tô matando e aí a pergunta que eu tenho pra te fazer Andréia é de que modo assim pensando que essa série ela remete alguma coisa aí da tecnologia né alguma coisa aí disso que a gente trabalha aqui no Além da Tela da virtualidade de que modo a virtualidade a internet ela reforça essa lógica da necropolítica de algum modo assim né de que modo isso é reforçar essa ideia do bandido bom é bandido morto né de que eles tem que ser mortos é é essa questão acho que pra gente contextualizar aqui com o grupo de pesquisa também esse tema assim você trouxe de uma forma maravilhosa e ao mesmo tempo difícil de digerir né bom dia bom dia bom dia Andréia prazer em vê-la tê-la aqui com a gente agradeço também sua fala né como os colegas já disseram assim sempre muito viva eu acho porque toca nos toca em questões que a gente vive cotidianamente assim então o que eu queria falar de certa forma as pessoas já estão trazendo assim que é exatamente o manejo né entre um reconhecimento do racismo dos efeitos por ele produzidos né a questão então de uma identidade racial igual esse jovem fala né assim eu servi fala com ele assim tira a camisa e ele fala assim mas não né quer dizer e ao mesmo tempo é a nossa o nosso trabalho né orientado pela ausência de uma garantia identitária que tá pra todos todo sujeito né então assim é como é que a gente faz com isso eu até fiquei pensando assim né medida que que inclusive você falou assim como que o estatuto da criança do adolescente ele é interessante porque ele traz a dimensão de duas responsabilidades ali né a responsabilidade social e a responsabilidade individual né e que isso tá colocado inclusive pra criança né assim então assim é muito é muito interessante e talvez a gente possa inclusive se perguntar assim né o tanto que o estatuto da criança do adolescente ele é uma lei que não não consegue se implementar né de uma forma é eficaz né assim e efetiva né e sofre uma série de de combates aí né pra pra ser modificado assim mas assim é muito interessante pensar como que né quando a gente tá né assim como eu trabalhei né nas medidas socioeducativas assim né a gente a gente realmente podia né contar com essas com essas duas referências né assim pras nossas ações né do que que seria então a gente poder visar alguma coisa que tivesse na ordem de uma responsabilidade social né mas também saber de algo que dizia respeito ali né ao indivíduo ao sujeito e que não cabia a nós inclusive um certo ideal né que seja de de luta né pra na né nesse contexto né no contexto do singular assim né poder respeitar ali o que cada um suporta né nesse processo que ele vive assim então é um pouco isso vou deixar os colegas obrigada obrigada por estar aqui Cláudia é Andréia queria te agradecer aí pela partilha foi ótimo tô aqui super provocada com várias questões assim queria mais fazer um comentário mesmo sobre a sua fala a partir do livro que eu tô lendo né que já foi até bastante comentado aqui que é o da Xoxana Zuboff que é a era do capitalismo de vigilância assim como que ela traz no livro assim que o capitalismo de vigilância assim ele ele se estrutura né ele se forma muito a partir da segregação mesmo né o Marco Antônio Alves trouxe né assim essa questão das bolhas digitais que vão se formando assim como que a estrutura neoliberal assim tem trazido um contexto assim na cultura digital que é o da segregação mesmo né e uma das coisas que ela cita também assim é como que o capitalismo de vigilância ele tem ganhado lugar e ganhado espaço muito a partir da invisibilidade dos processos assim dos seus processos né ninguém sabe muito bem assim ela fala de uma certa opacidade né na cultura digital como que a gente não sabe o que é feito com os nossos dados né com as informações assim que tem sobre nós assim e aí quando você fala da da necropolítica se você fala do do racismo se fala da categoria raça assim como que quando a gente começa a se debruçar assim pra entender melhor esse conceito de essa categoria de de raça e de racismo a gente entende que também é um fenômeno que funciona a partir de uma certa invisibilidade né que se estrutura e se fortalece assim de uma forma nem sempre explícita assim né organiza corpos subjetividades assim de uma forma não tão explícita e fiquei pensando assim como que a cultura digital assim da forma como ela tem né se construído hoje a partir do do capitalismo de vigilância assim como que tem sido um espaço é em que se exerce a necropolítica né em que assim é a cultura digital hoje ela é como se ela desse continuidade e fortalecesse o racismo enquanto um crime perfeito assim né continua assim né assim fortalecendo esse fenômeno né era mais isso que eu pensei acho que não tem mais ninguém levantando a mão eu queria só cumprimentar o que a Cláudia falou que me fez pensar uma autora que lançou um livro recentemente eu não li ainda mas eu já tô querendo comprar chama algoritmo de opressão que ela vai dizer como que a partir de uma pesquisa que ela fez assim como que os mecanismos de busca eu vi uma entrevista dela muito interessante os mecanismos de busca no Google eles reforçam o racismo né por exemplo ela colocou lá no Google a palavra garotas negras né e aí o que o Google mostrou foi só com o conteúdo pornográfico né então ela vai fazer essa discussão vai mostrar por exemplo ela comenta até sobre aquele vídeo que viralizou em 2009 sobre um software que não conseguiu identificar rostos negros só brancos né então ela vai trazer essas discussões assim pra mostrar como que é numa pesquisa por exemplo que você faz na internet sobre garotas negras o que vai aparecer é só conteúdo pornográfico né é os efeitos disso sobre as próprias pessoas e sobre as jovens sobre essas garotas né mostrando assim a tecnologia nunca é neutra né o Google não é uma fonte de informações assim isenta ou neutra é uma empresa que tem interesses corporativos né os resultados assim são pautados por esses interesses né então são questões assim muito importantes pra gente pensar hoje a participação disso dessa cultura digital no reforço desse racismo que a gente tem no Brasil bom vou passar a palavra pra você então então vamos lá na ordem primeiro eu preciso falar pra Carminha que eu tava pra escrever pra ela porque o filho dela faz um samba gente olha lá em casa domingo de manhã é no café a gente amanhece com ele que maravilha que legal obrigada André olha que alegria eu fico muito muito honrada Carminha a gente encontrou no lançamento de livro Carminha me deu o CD hoje lá em casa ele é preferido que bom André que lindo depois você divulga mas que alegria viu mas fico extremamente honrada nossa pronto ganhei o dia olha filho como esse nós estamos querendo esses podiam reproduzir muitos tá na batalha agora ele passou no mestrado da UFRJ vamos ver de música tomara né porque a gente tem ele nos canais não dá fica nos canais uma delívia também ganhei esse CD e amei eu tô querendo ir no show dele quando tiver se avisa pra gente um dia nós podíamos chamar ele fazer um juntar os laboratórios com ele tocando que é uma delícia obrigada não podia deixar de falar que eu tô pra te dizer se eu ia te escrever pra falar disso mas agora foi até melhor obrigada acho que tem começando com a Carminha com o comentário e a pergunta da Carminha a partir do contexto do narcisismo das pequenas diferenças das comunidades de gozo dessa estrutura inevitável da segregação o lugar do significante o primeiro ponto que ela destacou eu me lembrei imediatamente Carminha que isso ganhou corpo numa entrevista que eu fiz ontem hoje é sexta anteontem anteontem de manhã com um ex-adolescente que hoje é liderança comunitária a Kuzi Kanki que tem um livro que chama eu não sei falar que ela escreve o título num jeito indígena que é a letra de origem dela Kuzi Kanki é o nome dela ela vai dizer assim no neocolonialismo as palavras não representam elas encobrem então eu começaria pensando que nessa estrutura pós-colonial a gente que é psicanalista que a tua pergunta no final era um pouco isso qual a nossa responsabilidade como fazer eu diria em ato com isso como a gente é psicanalista as palavras nos interessam e desde que eu li esse livrinho é um livrinho pequenininho a gente lê assim num café ele é muito fácil de ler ela desconfia tanto das palavras que ela é uma socióloga que faz pesquisa com imagens ela porque as imagens continuam as mesmas né isso me fez pensar muito qual é a estrutura linguística que organiza um sistema em que a palavra que a palavra sempre falha ao comunicar mas o que ela diz eu acho que não é a falha da comunicação né ou a palavra é como esse veículo de gozo né como a gente aprende com o último Lacan e eu vou explicar isso teoricamente depois dar um exemplo eu comecei a pensar porque o Lacan quando ele está nos anos 50 muito subsumido ele muito aderido ao estruturalismo ele vai pensar o significante como signo linguístico a partir do Saussure e aí você tem a linearidade do significante né você tem a unidade do signo linguístico que ele inverte e abre né colocando o significante como regente da possibilidade de significação né como significante vazio o sujeito como isso que emerge né como acontecimento entre dois significantes por isso sempre seminário 11 ali né sempre me fugiu o nome fugidio né me fugiu o nome de aparecer e desaparecer evanescente o Lacan a medida que ele vai dando corpo ao gozo especialmente no seminário 16 né não foi a Ju não foi a Patrícia não está aí hoje sobretudo no seminário 16 quando ele vai dizer que o outro é a iminência intolerável do gozo que o próximo é a iminência intolerável do gozo e o outro é sua terra planagem é a planeada é ele começa a mostrar como que o significante veicula gozo até chegar no conceito de letra e entendendo de uma certa maneira né que a letra é o veículo do gozo que vai ganhar forma né mais ou menos civilizatória com significante nessa passagem ele vai trabalhar com uma categoria lógica moderna do 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 que vai diferentemente do Aristóteles é partir da negativa particular para afirmar a universal afirmativa ele vou fazer uma pequena digressão ele vai dizer portanto que todos os homens todos os homens são mortais ao invés dele começar afirmando uma universal ele vai tomar uma 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 negação dessa condição universal para dizer é só quando um cada um na sua particularidade nega a possibilidade do universal que o universal se afirma ele não existe aprioristicamente como uma aporia isso é uma invenção falaciosa fazer da universal afirmativa uma aporia inquestionável então a teoria da linguagem da qual Lacan participou das teorias da linguagem que revisaram grandemente o campo das ciências da lógica da própria matemática fizeram Lacan perceber que o significante em si mesmo ele é um signo com o piercing o que que isso quer dizer ele porta o vazio que é o conjunto vazio é é do um todo um porta um vazio que é a condição da própria significação então ele usa o piercing e o quadrante do piercing é uma bolinha que tem um quadrante vazio para dizer é esse quadrante vazio que vai ser a condição de possibilidade quando negada quando negada de afirmar o universal quando negada por um então todo soldado vai a guerra eu não opa é porque um não vai que todo soldado deveria ir então ele vai mostrar que o signo em si porta a condição da sua tradução e o vazio que torna ela impossível ele é paradoxal por que que eu estou falando isso porque o signo do piercing ele tem o objeto a coisa vamos dizer assim o objeto ele tem o representante chama representamem e o interpretante ou interpretamem e eu tenho a impressão que há uma obstacularização a condição de significação no próprio signo hoje eu vou dar dois exemplos para falar disso um é esse jovem que hoje é um adulto que eu entrevistei que hoje é uma liderança comunitária super do bem fotógrafo da comunidade que era super bacana que foi chamado para tirar a foto do time comemorando um campeonato de futebol a polícia chegou claro né ele é negro relativamente jovem encostou na parede estava demorando muito ele falou o que que está rolando quando ele fez isso tomou um soco aqui meio que deu uma titubeada virou para trás que ele falou vou apanhar muito agora virou para o policial policial na hora olha para o negro vai reagir taca arranca a pimenta o spray de pimenta joga no olho assim ó porque aquilo é para ser julgado de longe joga na carga dele ele cai e aí toma uma paulada que faz ele desmaiar ele só acorda no cambrão a paulada que nasceu cervical podia ter deixado ele morto aleijado o que é que fosse esse é o terceiro episódio sendo que na comunidade dele em menos de um mês e no segundo teve uma vítima fatal terceiro episódio de violência policial o que me chama atenção é o seguinte ele fala assim tudo foi filmado no meu caso tudo foi filmado menos o momento depois que eu apanhei e que eu virei que a menina assustou parou de filmar e quando ela voltou ficou um intervalo o que que a polícia fala no intervalo pensando aí que seria uma condição de significação se tivesse a imagem você não tinha condição de significação a polícia reagiu em legítima defesa ele atacou você inventa uma mentira coloca a mentira na condição do espaço vazio da significação e ela passa a ser a verdade porque ela está oficialmente falada isso é um exemplo de pensar que há algo no nível do signo que impede a condição da significação e as diferentes versões que o sujeito vai produzindo ou que a cultura vai produzindo até que essa verdade não toda emerge como uma condição de representação e a outra a gente conversou disso né Nádia a outra é essa condição virtual que cada vez não foi isso que a gente conversou mas essa condição virtual que cada vez mais cria a verdade não importa não importa a realidade ela cria uma afirmação que ganha o valor da verdade então você recebe a notícia pum ela é verdade hoje não a gente já vai lá no boato ponto com para ver se é se é fake news ou não para alguns para muitos chega como até para a gente no primeiro momento tudo chega como verdade só as vezes que a gente estranha fala está estranho isso deixa eu ver mas a maioria a gente nem nem checa então existe algo no nível virtual que me fez agora um insight pensar no nível social e político de qualquer verdade poder ocupar o vazio o campo vazio do significante e essa ocupação não importa o estatuto material dela ela vem como verdade então ela deturpa o signo em si mesmo e só um processo de de circulação do significante permitiria que isso não se binarizasse em verdade mentira ou em violência policial e isso é o que eu acho que o psicanalista para concluir esse primeiro ponto mas tem o que fazer instituir os espaços da circulação dos significantes onde que é que ele esteja porque essa é nossa matéria prima essa é nossa matéria bruta matéria bruta é o gozo mas ele é docilizado pelo significante porque só se isso circular que você pode então dizer a representante policial se equivocou eu tenho testemunha que fala que não ou isso é fake news eu fui lá enfim né então fiquei pensando que tem algo muito contemporâneo que tende aos absolutismos como a gente aprendeu na necropolítica do Imbembe no nível da linguagem também e que a psicanálise tem essa possibilidade de fazer vacilar o significante né descolar um significante de uma significação pra que emergiam outras possibilidades de resposta e aí a gente tem que pôr letramento racial bibliografia preta na sala de aula ler latino-americano né ler brasileiro né não ficar só nesse letramento branco né como a gente tem aprendido que a gente viveu nele Alana e aí eu queria pegar esse ponto do absolutismo que maravilha eu vou assistir eu vou assistir porque é isso né é exatamente isso que o discurso contemporâneo e virtual fazem os discursos hoje não tô falando discurso como laço social né os S1 né os significantes mestres da nossa civilização eles fazem exatamente essa absolutização né e a reprodução dessa vontade do mestre então eu fiquei pensando que o chip né como esse espaço da ficção introjetada né da ficção que a gente recebe na veia pela mídia pela literatura que a gente lê ou que a gente não lê né porque aí vai dando espaço para que a gente lê crescer eu fiquei pensando que é metafórico sim né o chip é essa condição discursiva ou essa condição das representações que a gente cria e que forjam esse obstáculo e aí eu fiquei pensando isso que nesse ponto é você não sei se vocês lembram deixa eu ver se eu acho que o esquema ótico do Lacan ele é muito interessante é deixa eu só compartilhar a tela é Nádia me dá o compartilhamento da tela eu fiquei pensando que esses absolutismos eles não é a Cíntia Cíntia por favor Cíntia você faz aí o passado tá eu fiquei pensando que a gente tem deixa eu só achar que uma isso aqui é do grupo que a gente tava a gente tem uma no esquema ótico do Lacan uma ferramenta muito bacana pra gente pensar o que que é colocado nesse lugar que vocês vão se lembrar que no esquema ótico do Lacan a imagem real que é essa aqui vai ganhar perdão a imagem virtual que é essa aqui vai ganhar uma imagem real a partir do que? de uma perspectiva escópica de gozo claro mas que é a condição do sujeito dividido ver a imagem do lado de cá como projeção isso que é importante sobre um espelho plano que rebate no espelho convexo pra criar uma ordenação eu diria que aqui olha no outro onde tá o isão de azão que é o ideal do eu a gente cria os significantes mestres a partir dos quais toda possibilidade de leitura e de mundo se forja então o que eu fiquei pensando tem que quebrar o espelho quando esse cara o chip não funcionou a vitamina lá dele falhou o medicamento o chip dele veio com defeito e ele pode ver é como se ele quebrasse esse espelho e ao invés dele ver o vaso com a flor e as baratas ele visse a desordem do mundo né porque esse espelho aqui ele não é qualquer espelho ele é branco ele é cis ele é hétero ele é patriarcal ele é burguês ele é europeu ele é católico ou cristão hoje um pouquinho menos né talvez mais evangélico talvez no Brasil mas ele é uma matriz que a regimenta como universal o que é normatização plural então eu fiquei pensando que tem algo aí no teu no teu na tua pergunta e na tua construção que é muito rico que é o seguinte o chip né assim o que que é a gente pensar com maior rigor o que que é o chip porque quando ele falha é que algo de uma verdade não toda emerge é um humano como eu e eu tô aniquilando ele ou seja eu sou passível de ser aniquilado porque quando eu reduzo o humano semelhante ao matável eu me torno matável isso que é a responsabilidade é caminhando Raquel um pouco pra sua é pra sua pergunta também isso é responsabilidade né quando eu tomo a diferença como eliminável a minha está na roda eu sou eu estou autorizando eu estou topando que a minha diferença seja eliminável também porque eu tô criando um modo de pertença que é a diferença quanto ao meu gozo elimina ou seja eu sou diferente do gozo eu gosto diferente do gozo do outro eu sou eliminável então existe todo isso é o brutalismo né o livro do brutalismo do Embembe um pouco no fundo grosseiramente é essa é muito mais sutil e complexo mas é um pouco essa o ponto de chegada dele então eu acho que quando a gente pensa né se no virtual é impossível talvez conter né porque as fakes e a reprodução do racismo das fake news ela é um pouco incontrolável dilatar intervir fazer titubear esse ponto em que algo cola no espaço vazio da significação que é o que a gente faz na clínica né talvez seria o ponto da responsabilidade do analista é fiquei pensando sabe Raquel é ainda que hoje na clínica eu tenha visto que tem algo é é de um assentimento do sujeito em relação ao modo como ele é capturado é pelo outro social né especialmente negro né quando é negro ou trans o assentimento a essa posição é o assentimento a uma posição de objeto de gozo do outro muitas vezes então pra cada sujeito é tão complexo que a gente tem que localizar assim pra cada sujeito essa função identitária serve a que a um modo dele conseguir conter uma posição masoquista de ceder a ser objeto do gozo do outro então é tudo muito delicado ou a militância entra aqui numa ação super egóica que impede ele que faz ele ceder de si né que a maior traição que a gente pode fazer com desejo é ceder da gente mesmo né então eu diria que há toda uma uma nuance uma complexidade quando quando esse espelho quebra né quando esse espelho plano rachou a nossa clínica passa a pensar então como que em cada caso né essa composição se deu mas de toda maneira eu diria pra concluir que a responsabilidade nossa é responder né a isso eu já vou fechando com a Cláudia também com a Nádia que é a gente não ceder aos processos de invisibilização né a gente não fazer o pacto nem com a pulsão de morte nem com essa obturação da possibilidade da expressão da palavra porque é só assim que a gente vai descolar né ou quebrar esse espelho ou permitir que a gente olhe pelo avesso né um pouco dele pra ver o que que tem do outro que bagunça é essa né que que tá se tentando eliminar e que a gente vai ter que aprender a lidar com ele passei um pouquinho do tempo desculpa ótimo maravilhoso alguém mais quer fazer algum comentário final eu quero agradecer demais André André você tava falando tava lembrando de um episódio muito rapidinho que eu vou contar lá no Brota a gente recebendo né adolescentes negros que moram em região de periferia e aí um dia a gente tava na porta assim faltou a Mária tá no Brota eu eu infelizmente tive que sair do Brota eu não tava conseguindo mais trabalhar administrar tantas coisas que a gente faz né André tive que fazer uma escolha dolorosa assim de sair do Brota mas a Mária ainda tá lá e aí não sei se você lembra dessa situação Mária mas assim um dia a gente tava ali perto da porta de saída do CRJ e alguém foi comprar ali perto uma coisa que faltou pro lanche né eu acho que foi a Gisele aí ela saiu correndo aí um adolescente viu ela saiu correndo no centro ali da cidade ele viu ela ela saiu correndo e falou assim que isso não pode não pode e ficou desesperada angustiada aí quando ela voltou ela falou o que foi ele falou assim a gente não pode correr na rua que a polícia pega né é isso é isso os relatos são esses Nádia são inúmeros um estudante da UFES do Ocupação aos 10 anos conversando com um amigo na esquina classe média alta negro mas classe média alta a polícia parou ele foi preso 10 anos porque tava na esquina depois do futebol conversando com amiguinho dois pretos dois negros então assim como fazer sabe Raquel já que a gente alongou uns minutinhos como fazer com essa questão do identitarismo pra mim é caso a caso porque tem vezes em que como eu tenho uma paciente né que me buscou e falou olha essa é a quarta pessoa que eu procuro eu desisti da vida porque assim é insuportável pra ela ser branca porque ela é preta ela não quer se identificar com a branca e ela não é mais a preta lixosa ela ficou completa então assim se ela arruma não sei se ela arruma uma solução que passe por uma condição possível eu não sei se eu vou dizer se isso é identifica eu diria assim é muito mais complexo porque eu vou fechar com a fala do adolescente não é ela que põe a camisa nela então assim quando você escuta o sujeito na singularidade radical da sua posição de gozo e se ele tá é submetido como sair disso não é simples não é simples a gente não tem questões como essa quando a gente é branco então hoje pra mim é um ponto assim eu quero fazer um próximo seminário sobre isso identidade identificação estágio do espelho tentar entender o que que é isso como que isso se constitui esse espelho plano enfim muito bom a gente vai ficar reservida mas nós temos que terminar Andréia olha ia ser muito bom ficar com o seu dia todo mas infelizmente a gente não pode eu te agradeço muito foi muito bom Cíntia tá querendo tirar uma foto aí de todo mundo né Cíntia Tchau